e nove 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 três cinco cinco oito 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 com estacionamento próprio. Começa agora o Folha no Ar Primeira Edição. Você está sintonizado na Folha FM noventa e oito vírgula três a rádio que toca você. São sete horas e quatro minutos. Um bom dia aos ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Começamos agora o Folha no Ar Primeira Edição. Oferecimento Laboratórios Flínio Bacelar e Clínica Proteus. Nós vamos conferir os principais assuntos e manchetes do jornal Folha da Manhã de hoje. Mas antes a previsão. Tempo nublado com chuvas fracas. Máxima de vinte e oito mínima de vinte e um. No momento no centro de campos chove e a temperatura de vinte e dois graus. O Rio de Janeiro e mais cinco estados no Supremo para suspender a ação dos royalties. Pedido é para que o processo seja paralisado por seis meses. A assessoria de Dias Cristófoli não confirma mudança na pauta. Wilson Bitzel recebe hoje os prefeitos da Onpetro. No debate com reitores ao ENF sobre perspectivas do passado ao futuro. Para o dia das crianças aposta nas vendas de última hora no comércio. Na três de maio detido com faca dentro do dentro do Banco Bradesco. Concorrida no domingo retirada dos kits para a Federal Kids. Crime em atafona. Júri absorve pastor acusado de homicídio e na nossa contagem regressiva faltam 41 dias para o julgamento da partilha dos royalties no Supremo Tribunal Federal. Você pode acompanhar o Folha no Ar através de nossas páginas no Facebook, no YouTube, no nosso site folhafm98.com.br, nos aplicativos para celular de iOS e Android também no site radios.com.br. O programa de hoje é a presença do jornalista Luísio Abreu Barbosa. Um bom dia Luísio. E essa incrível Luísio como tem, só antes da gente começar a nossa notícia, como toda semana tem um começa a esquentar, esquentar, aí bate uma chuvinha que dá uma refrescada e a turma do pessoal do rural adora, né? É sempre bom, mantém a terra molhadinha, é sempre bom. Um bom dia para você, muita coisa para a gente falar hoje aqui. Bom dia, dia aberto, o Luís Aroncimos chegando aí, a mim, a minha mensagem, quando ele está aí para o próximo bloco. E sim, essa chuva, essa chuva que não é muito forte, causa erosão na terra e é contínua, é a melhor chuva possível para o homem do campo. É campo, você está falando muito sobre roides e desde que os roides começaram a ser recebidos, aí nos anos 80, final dos anos 80, o primeiro carregamento de petróleo comercial de campos é de 77, né? Mas o advento dos roides, ele vem com a construção de 88, então passa a ser recebido em 89 e aí vem um crescente, alcança o apoio de recebimento com a produção dos campos, do bacia de campos, entre os anos 90 e sobretudo 2000 e entra em declínio, que é a fase que a gente está hoje com o amadurecimento desses campos. É um recurso finito, né? Para você, é aquela coisa, né? Você até faz de matéria orgânica, petróleo, que é matéria orgânica, inclusive nós mesmos, quando morríamos, podemos virar petróleo, planta, animal, só que leva um pouquinho de tempo, né? Leva um milhão de anos. Exato. E se pudesse ser feito, as pessoas não iam fazer o petróleo, iam fazer logo a gasolina de uma vez, né? Para evitar o... É, para você ter uma ideia, o piche, ele é o piche, ele é o meio do caminho entre a matéria orgânica que decompõe e o petróleo. Exato. Precisa de alguns milhares, de alguns milhões de anos para virar petróleo. E pressão também, né? Pressão de placa, enfim, são condições especiais. Os recursos são, mas tudo que é petróleo, por isso que chama combustível fóssil, né? É. Porque ele é, é, ele resulta de fósseis, de, de, de fida orgânica, animal vegetal, né? É, agora... De milhões e milhões e milhões de anos. Alguns milhões de anos, né? Alguns milhões de anos. Alguns milhões de anos, processo natural. E a gente teve a novidade aí, que ontem a gente estava dando, pelo Norte do Lauro Jardim, dando como certa a, o adiamento da, do julgamento dos, do, 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 da partilha dos RODs aprovada no Congresso Nacional de 2013. A gente estava dando como certo que isso, que isso ia ser adiado. Até fizemos a, até fizemos a piada, é, que ontem o Guiseirão acabou de chegar aqui nos estúdios. É, vamos falar com ele no próximo bloco, como disse anteriormente. Mas ontem, ontem aqui, ele até fez a piada com o secretário municipal de fazenda, o Leonardo Vigan, aquela, daquela, aquela piada do filme Sete Amores do Destino, né? É, é. O cara se joga o décimo, do oitavo andar de um prédio, e aí o terceiro andar, alguém pergunta da janela, e aí, cara, até agora tudo bem. Nós havíamos brincado que nós ganhamos alguns andares. O final continuava a ser o mesmo, era o chão, mas ganhamos, tinha um grande tempo. Essa, é, 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 aquela, aquele humor negro finíssimo, né? É, esteve o Mapunha, né? Esteve o Mapunha era um ator que tinha essa, essa, e ao que parece essa piada foi uma acréscimo dele contra ator, ela não estava no roteiro. Famoso Caco. É, com o Hugh Briner, que são os dois protagonistas do filme, né? Hélio Wallace faz o vilão mexicano, tem Charles Bronson também, tem outro grande ator, James Coburn, que faz também. Enfim, é. Robert Vaughn, esse filme é Charles Vaughn, esse filme é fantástico. É muito bom. É Magnificent Seven, que é em inglês e os sete magníficos, né? Sete Homens e um Destino. Sete Homens e um Destino. E há uma refilmagem de um clássico, um filme ainda melhor, é Os Sete Samurais de Akeiro Kurosawa, diretor japonês. Na minha opinião particular, o maior diretor que já existiu. E talvez seja o filme mais, Akeiro Kurosawa era de um diretor de arte, mas é o filme mais popular de Kurosawa. O sucesso foi tanto que gerou a refilmagem, transpondo os amorais para os pistoleiros do Oeste Americano, que vão salvar uma cidade mexicana, que era coçada por bandidos. Enfim, a piada, que é o que interessa, ganhamos alguns andares a mais, parece que não é uma coisa bem assim. Assessoria... Quer dizer, aquela barriga que você falou ontem, será? Está sendo o tamanho da minha, do Lauro Jardim? Eu falei com um aqui ontem também, porque... Acho que deve ocorrer em qualquer profissão, não, deve ocorrer isso com magistratura também. Deve ter aquele magistrado que vocês dizem assim, essa decisão não vai ser revista nas instituições superiores. E tem cara que fala, essa decisão vai ser revista, esse cara não é um cara seguro. Há jornalistas que escrevem algo... Eu vou citar um exemplo prático aqui. Ele é em 2014. Teve aquele problema do... O Brasil tem uma parte que fica no Hemisfério Norte, né? E o horário de verão não vai para todos os... Parece Hemisfério Norte, no Brasil, se não me engano, é só Roraima. A questão não é nem essa, é uma parte do... Do país grande, do Norte, que ela não pega o horário de verão. Então, por conta disso, eles são em 2014, foi bastante o segundo turno, bastante disputado entre Dilma e Aécio. E o resultado você não conhecia. Ficava esperando somar, pela diferença de horário, os votos do Norte. E ficou o Brasil e o mundo na expectativa daquela eleição. O Noblar vai e solta, Dilma venceu. Quando o Noblar soltou, Dilma venceu, José L. Matias, que é editora do Folha 1, eu falei, José L., coloca. Mas Luísio, não está falando... José L., coloca. É o Noblar. Noblar não dá barriga. E, de fato, Dilma... Não foi a diferença tão grande quanto o Noblar colocou, mas, de fato, Dilma havia vencido a eleição. O Lauro Jardim... O Hélio Gaspari. O Hélio Gaspari escreveu... Amigo, é verdade. Ele é um cara que está aí desde a ditadura militar e nunca deu uma barriga. Então, a credibilidade profissional adquire ao longo dos anos. O Lauro Jardim já deu barriga. Já deu, claro. Barriga, para quem não sabe, no jargão jornalístico, é notícia equivocada. Que não se confirma, no caso. Que não se confirma. E deve doer na cara de jornalista igual tapa na cara, porque deve dar vergonha. Em 80 e alguma coisa, eu tive duas notícias. Eu no ar, numa rádio do Jornal do Brasil, no Rio. Uma foi o doutor Nascimento Brito, que era o dono do jornal. Ligou de Brasília, caiu na redação. E ele falou assim, pode mandar de soltar no ar. Isso era um oito e meia da noite, que o Golberido Couto Silva acabou de deixar o governo. O SNI. O SNI, na época, não lembro qual cargo exatamente, mas... Era chefe da SNI. E saiu de fato, mas todo mundo ficou... O governo João Bastião Seguiredo. Será que ele vai sair mesmo? Mas era o doutor Nascimento Brito, dono do jornal. Se ele erra, era ele que errou. E comigo foi a morte da... Já te contei? A morte do John Lennon. A morte do John Lennon com a Ana Maria Baiana, que era jornalista correspondente. Correspondente, mas essa eu conhecia e sabia também que ela não... Ela falou, não, acabei de vir do hospital, morreu. Estava em Nova Iorque, ela. Era 11 horas da noite. Porque barriga é aquela coisa, né? Na verdade, quando você dá uma notícia sem confirmação, se você não confiar muito na fonte, você se expõe, né? Você se expõe, expõe todo o seu credibilidade. Todos os furos jornalísticos que você deu durante anos e anos de carreira, é tipo goleiro. Você faz várias defesas importantes. Tomou um frango. Acabou, cara. Então, jornalistas como Hélio Gaspar, jornalistas como Noblar, que nunca deram barriga, são caras que você deve respeitar. O Lauro Jardim já deu barrigas. Mais de uma. E o Lauro Jardim também é um jornalista que, embora escreva opinião, trabalha muito com noticiário. E é muito diversificado. Sobre várias coisas. Economia, enfim. E é aquela coisa. Quanto mais você noticia, mais chance você tem de estar noticiando alguma coisa errada. Eu, nesse caso, sinceramente, não acho que ele deu uma notícia errada. Eu acho que há mesmo o esforço de Carmem Lúcia, que ontem se contou com o deputado Vladimir Garotinho. Já havia estado com o ministro Marco Aurélio Melo. Eu acho que houve esse pedido de Carmem Lúcia ao Toffoli. O que eu acho é que o Toffoli não aqueceu. Porque insistimos ontem com a assessoria dele. E ela disse que está na pauta. Vamos também voltar um pouco no tempo. O que houve? Teve uma marcha dos municípios em Brasília, em abril desse ano. Inclusive, estavam lá o prefeito de Campos, Rafael Diniz, a prefeita de Macaé, Fátima Pacheco. Carla Machado profeticamente não foi, nesse ponto ela estava correta, porque o destino da comissão dos municípios foi ir ao ministro de Astofoli, que os recebeu, e pediram para marcar o julgamento do mérito da questão. Então, afinal, vamos rememorar, a lei do Partido dos Rojos foi aprovada pelo Congresso Nacional em 2013. Ato contínuo. O Estado do Rio entra com uma ação direta de constitucionalidade, uma ADIM, que tem uma liminar favorável da ministra Carmem Lúcia. E desde então nós estamos pendurados nessa liminar. Essa comissão de representantes dos municípios foi lá pedir para que Toffoli colocasse na pauta e ele colocou 20 de novembro. Depois isso se confirma, se não me engano, em maio, quando a pauta é anunciada oficialmente, no mês seguinte, maio ou junho. E, enfim, segundo informaram oficialmente, continua na pauta para o dia 20 de novembro. Agora, o que você tem de novidade de ontem para hoje, e você anunciou aí na manchete, não é só mais o pedido de adiamento dos Reuters, não é mais uma coisa do governo do Estado do Rio, do governo Wilson Wintzel. Cinco, não é? São. Você tem Renan, o Renan Filho, a oligarquia alagoana, Renan Pai, Renan Filho. Você tem o Belivaldo de Sergipe, Moisés de Santa Catarina, o Mauro Blas do Mato Grosso, e o Wilson do Amazonas. São cinco fora o Rio, são seis, na verdade. São Estados não produtores. Porque o que acontece? Quem levantou uma tese antes interessante sobre isso, com a qual eu concordo, foi o Anselmo Góes. O que o Anselmo Góes disse? E tem um guarda muita lógica. Concordo que guarda muita lógica. A gente, se o Senado parar de fazer leilão com o governo para aprovar a reforma da Previdência, está fazendo leilão com o governo por conta de leilão de petróleo, da Petrobras, também está ligado, está tudo ligado, e está enrolando em aprovar no Senado da reforma da Previdência já aprovada na Câmara, acabando com esse parto, a bola da vez, na pauta do Congresso Nacional, é a reforma tributária. Reforma tributária, por óbvio, você vai discutir o que dos tributos ficam por União, Estados e Municípios. Você vai ter que passar pelo Pacto Federativo. E Reuters, discussão de Reuters, tem que necessariamente passar pelo Pacto Federativo, porque é um recurso gerido pela União que gera dividendos a Estados e Municípios. Então, me parece desinteligente você discutir isso antes de discutir o todo. Você discutir a parte antes de discutir o todo. Então, acho que realmente, o mais sensato, e aí não falo a opinião de um munícipe produtor de petróleo, falo alguém que está olhando para a lógica. Você vai discutir o todo da tributação federal, estadual, municipal, dos entes federativos que compõem o Brasil, espere-se isso, defina essa regra para tudo, e depois discuta o particular que são os Reuters. E também é bom a gente lembrar aqui que a memória, às vezes, é curta. Sei lá, eu estou ficando velho, em 88 parece que já faz 200 anos. Mas eu lembro bem. Eu lembro bem. Em 88, e pena que você nasceu naquele ano e você não viveu, Heron, porque era um tempo que você olhava para o Congresso Nacional com esperança. falar isso hoje parece até... Você olhava o Paulista Guibarães, Franco Montoro, Lula, Fernando Henrique, todo mundo ali, independente do que você tenha sido hoje dele, mas eram... Enfim, você concorrava com esperança. Uma Constituição nova, um Brasil novo. E já tinha lá também um deputado, e já era careca naquela época, chamado José Serra. E ele foi... O Zé Serra é careca, desde... Eu vi uma foto dele se formando. Na Uni ele já era careca. É, na Uni. Na Uni. Olha, veja você. Acho que ele foi um feto careca, não? Foi, foi, foi. Aquela história, né? Nasceu carequinha e não cresceu nunca. É, quem que... Ciro Gomes que diz... Olha só a cara do Serra. Ele está igual o Nosferato. Ele trata um personagem do cinema, o vampiro careca, né? É, exatamente. É um clássico do cinema expressionista alemão, o Murno. Né? É, enfim, cinema mudo. Mas é... O José Serra, Ciro Gomes se refere como Nosferato, é... Foi o presidente, deputado constituinte, presidente da comissão tributária, perdente não, perdão, relator. em toda construção brasileira, é... Qualquer bem que você produza, qualquer bem, você pode produzir cadeira, fone, microfone, camisa, terno, é... bloquete de... de acabamento... Construção, de acabamento, tudo, 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 tudo. O ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, ele é recolhido no local onde ele é produzido. Qualquer, qualquer bem, qualquer bem. Menos. Você tem duas exceções na Constituição, enxertadas por José Serra como relator da comissão de orçamento, de orçamento não, da comissão tributária, energia elétrica e petróleo. Ele conseguiu ferrar os dois vizinhos, ele ferrou o Paraná, porque toda a energia de Itaipu não é recolhida por onde se produz, mas onde é consumida e, logicamente, como... que como... São Paulo, o grande motor do país, é o grande consumidor de energia e todo o petróleo que a bacia de campo você produz é recolhido nos locais de refino e consumo. Também São Paulo consome, irmão, maior quantidade de petróleo e tem três das quatro grandes refinarias brasileiras. Isso tem uma no sul fluminense que é do Cuxa de Caxias. Então, é... E, gente, Royalties, se a gente usou mal os Royalties e usamos sim, basta olhar para a Praça de São Salvador e ver, né, derrubaram as árvores todas e fizeram aquela pista de skate gigante que malha o sol no verão. Entendo, talvez, uma praça dessa num país de clima temperado, num país de clima tropical é uma bigorna malhando no verão. Exatamente. Fora C-pop... Não, você pode botar um... Não sei se você já assistiu o partido de tênis quando eles botam um termômetro dentro da quadra, a quadra de cimento no US Open, temperatura está 29, 30. Temperatura ambiente. Verão. Você vai lá na quadra, está 48 dentro da quadra por causa do... Sim. Malha, né, como bigorna. Exato. Mas, enfim, desperdiçamos os Royalties, C-pop, 100 milhões, enfeitar valão. Desperdiçamos. Desperdiçamos bastante. Há municípios... Agora, ao mesmo tempo que há municípios também que você vê a diferença antes e depois dos Royalties. Posso estar com esse tamanho das rostras. Tem um município antes dos Royalties e outro município depois. Mas, enfim, independente da má utilização ou não do dinheiro dos Royalties, e aqui, em campo, sobretudo, foi usado claramente, e vamos falar um pouco sobre isso numa faceta específica que foi a Operação Chequinho com o juiz criminal desses casos, mas é uma faceta da utilização desse recurso como financiamento do projeto político pessoal. No caso, foi para o garotismo. Todo o Royalties usado chegou perto. Em 2006, teve 15 milhões de votos, garotinho, a presidência da República, não é pouca coisa, ele ultrapassou Seiro Gomes e quase ultrapassou Serra, quase vai para o segundo turno da primeira eleição de Lula, foi por muito pouco, e de lá para cá, quer dizer, declínio, perdeu a eleição de governador, duas eleições de governador, uma não pôde nem concorrer, na outra não foi nem para o segundo turno, em 2012, em 2012 não, em 2010, em 2014, em 2010 ele foi para o segundo turno, em 2014 ele não pôde concorrer, foi barrado pelo Justiça Eleitoral, mas foi um desperdício de dinheiro muito grande em torno de um projeto político de poder, de um projeto megalômano de ser governador, foi governador, elegeu a esposa no primeiro turno, êxito inquestionável eleitoral, mas o sonho sempre foi ser presidente da República, coisa que hoje é muito difícil, praticamente impossível que aconteça. e foi para financiar esse tipo de coisa, você não ficou com o residual, a gente fala que é finito, você sabia desde antes que era finito, a gente não investiu em economia sustentável, a verdade é essa. Agora, usando o mal, usando o bem do dinheiro do Reuters, Reuters, amigo, perto de CMS, é aquele R$ 2,00 que você guarda no bolso para dar para o flanelinho, é gorjeta. Então, temos que discutir o pacto federativo antes de discutir os Reuters. Não pode... É, em todo sentido do mundo, né? Sim. É como aquele documento que você só obtém se você tiver um documento anterior. Você não vai obter um passaporte sem a sua identidade. Então, você chegar, e o passaporte é um documento oficial, você chegar em qualquer repartição e eles te pedirem um documento. E você mostrar o passaporte, a pessoa chega e fala, não, mas eu quero ver a sua identidade. Eu falo, amigo, a sua identidade está aí. Ah, mas eu não vou aceitar. Bom, então aí, a discussão vai para outro nível. Para o país do Mercosul vale, Marco, mas para o país que não tem acordo tem que ter passaporte, sim. Não, não é isso. Você chega no banco, se ele te pede um documento, passaporte vale. Não sei. Passaporte, se tiver válido, vale. E ele é um documento de identidade, válido. Esse passaporte é bom, eu usava quando era garoto, para entrar em... Quando ia festa, apesar de festa, porque segurança de porta do boate, acho que aquilo é para você da Polícia Federal, alguma coisa, o cara libera. Eu perguntei isso. E ali na rua da alfândega, ali no Rio de Janeiro, vendia omazinhas, assim com um escudo dourado, que ninguém sabia o que era, um brasão, assim, o cara chegava, que nem filme do Ed Murphy, que ele é policial, que ele mostra qualquer coisa. Eu sou chefe da, não sei o que, da limpeza urbana. Aí os caras acreditam, ele mostra e guarda. Também tem um lado oposto, não vou contar o nome do repórter, porque eu não vou fazer isso com um colega, mas era um colega conhecido, um repórter de polícia, que gostava de andar com a polícia, enfim, essa relação mais próxima, que eu não acho conselhável por nenhuma fonte. Mas, tinha um colega dele que estava bebendo ali, a Fafique, um bairro de Fafique, e tinha uma tropa de PQD, paraquilista do exército, tropa de elite, fazendo exercícios aqui. E esse camarada, aquele cara de esquerda, esquerda festiva, tal, a priori não gostava de militar, e estava bêbado, começou a apunhar os caras, querendo fazer matéria, os caras não queriam falar, ele insistiu, não insistiu, não insistiu, deu um murro nele, ele caiu no chão, os PQD vieram todos atrás, ele sai correndo ali, fazia uma Fafique, vira para esse repórter, colega, próximo, que ia fazer a polícia, que tinha essa carteirinha que você ia falar com o negócio dourado, também estava bêbado, ele vai para o meio, se bota no meio, entre o repórter fugitivo e os PQDs, parem em nome da lei, os caras passaram por cima dele. Ficou igual o recruta zero, depois do Sérgio Antainho, fica todo quebradinho. Já que você terminou com esse humor, vamos jogar mais um, um repórter famoso também de uma rádio aqui, de Campos, nos anos 80, na eleição, uma pessoa que eu adoro, que é o doutor Sebastião Bolelli, juiz, era o juiz eleitoral, e o doutor Sebastião Bolelli, ele é uma pessoa de muito bom humor, muito inteligente, muito agradável, mas ele não é uma pessoa de muita brincadeira. Ele não gosta de muita brincadeira. E ele está lá, chega esse repórter totalmente desavisado, não sabia de nada, de ninguém, quem é o juiz eleitoral? Aí mostraram, falaram, aquele senhor que está de gravata vermelha e tal, ah, pois não, e que eu preciso entrevistar, a rádio mandou entrevistar ele agora. Aí vira-se para um outro jornalista famoso, o Escândido, e pergunta assim, qual o nome do juiz eleitoral? O Luiz Canifício, Arnaldo César Coelho. Aí lá vai o nosso querido Ferrugem, que já falei quem é, com o microfone da rádio. Estou aqui com o juiz eleitoral da comarca de Campos. Doutor, Arnaldo César Coelho, como está a situação? Está preso. Deu ordem de prisão no ar. Eu acho que foi a primeira e única ordem de prisão no ar. Foi todo mundo tentando. Não, não, doutor, ele não sabe de nada. Foi a gente que fez. Vou mandar prender vocês todos. Isso é histórias de rádio. Pode? Uma última, então. Pode, pode. Foi nos anos... Você tinha um hábito aqui, em Campos, é que você... Se você geraneava o Tafone Gru, saia, e você... O pai comprava lá um bugro, um Dakar, um carro desse sim. uma Brasília com carroceria de... De fibra. De fibra de vidro, Brasília ou Fusca. E era um hábito. Quer dizer, é legal dirigir meu nome, mas assim, é um hábito. Sempre, sempre foi. Vem impressionando a Barra uma juíza dura, chamada Aide Amazoni. Juíza dura. Eu gostava de mídia, dura. E aí até morreu, morreu, morreu assim, morreu de câncer. Infelizmente. E aí, eu não vou dizer quem é a minha pessoa, mas tinha um... A foto, essa aqui, a foto antiga do juiz, essa da... É, ela meia. E tinha um... Contraventor, também não vou dizer o nome, contraventor de Campos. É o jogo do bicho. Uma pessoa até boa, muito boa gente, boa praça, mas uma pessoa sem grande... erudição. Finesse. É. E, assim, com o vocabulário, aquele vocabulário típico do Homem da Baixada de Campos, muito explorado, inclusive, em alto nível literário, por Zé Cândido Carvalho. Mas, assim, não conhecer muito bem a sinônima de algumas palavras. E aí, prendem o filho dele, que ele tinha um... Daquela época não tinha, era bandeirante, era um... Tolota bandeirante. E prendem o meu... Aí ele vai, a audiência, aí chega pela audiência e fala, não, mas minha cara é meretriz? Ele não queria dizer meretriz. Ele queria dizer meritíssima, só que ele realmente... Não era, não havia dolo nenhum de ofensa. Mas a... Meretriz é prostituta, a mulher não gostou. O soltapeiro, mas minha cara é meretriz, por quê? E quanto mais ele falava, mais a juíza ficava pau da vida. E ele falando meretriz, como você achando que fosse respeito. E ela se sentindo com razão, chamada de prostituta. Então, até explicar para ela que foi uma confusão fonética dele, foi um problema. Exatamente. Bom, olha, são sete horas e trinta e quatro minutos. a gente começa o programa com um bom humor. Então, daqui a pouquinho nós vamos conversar com o nosso convidado, doutor Eron Simas. Daqui a pouquinho e Folha no Ar, primeira edição, oferecimento, laboratório Plínio Bacelar e Clínica Proteus. Já voltamos. Chegou a sua nova forma de andar.